Globo usa efeito Mion com Daniela Lima e gera burburinho nos bastidores burburinho esse que é bom pra emissora porque a Globo demorou muito pra se atentar ao alcance das redes sociais a contratação da Daniela é pra isso, tá gente é pra ganhar like, é pra ganhar engajamento, porque a Daniela foi uma causadora ali de repercussões da CNN Brasil quando ela era apresentadora por lá, até por isso ela destoava muito da posição dos outros na empresa vamos ver aqui essa análise dele Daniela Lima antes mesmo de fazer a primeira aparição na Globo News, já vinha sendo tratada na emissora como uma grande estrela e isso tem gerado muitos comentários nos bastidores, a jornalista que deixou a CNN Brasil de forma repentina a menos de um mês e no mesmo dia foi anunciada na Globo News tem recebido diversas homenagens no canal, nas redes sociais e teve o seu primeiro dia do novo trabalho acompanhado por muitas câmeras numa espécie de reality show isso aí gente, a Globo tentando ser descoladinha num momento em que o que está pegando na rede social é esse tipo de exposição muitas vezes não é uma exposição boa, tá gente uma exposição meio too much além disso, segundo fontes da coluna do Lucas Daniela tem feito diversas reuniões com chefes de jornalismo seja em almoços ou jantares algo apontado como fora do comum em contratações recentes da emissora este colunista apurou que a euforia da Globo em divulgar a nova contratação tem sido batizada nos bastidores de efeito Marcos Mion ou seja, querem mostrar assim como apresentador quando foi contratado pela Plim Plim todos que trabalham no canal são extremamente bem tratados felizes e principalmente estão realizando um sonho no entanto, segundo fontes nem todos estão confortáveis com esse posicionamento o que tem gerado um burburinho o problema não é com a Daniela que não tem demonstrado estrelismo mesmo com tratamento VIP mas sim com a ideia de que a empresa tem que passar que está tudo ótimo nas equipes de jornalismo após uma pesada onda de demissões as demissões na Globo, gente estão acontecendo desde 2018 e começou no jornalismo o jornalismo da emissora está numa situação muito mais delicada do que outros setores e essas demissões é o projeto Uma Só Globo eles passaram também a demitir atores que tinham salários estratosféricos muito diretor de novela veio a pandemia e comprometeu as receitas das novelas então a Globo não está nessa situação é óbvio para a Daniela para a profissional Daniela Lima que veio da coluna painel da Folha de São Paulo foi apresentadora do Roda Viva e era a principal âncora da CNN Brasil é óbvio que ser contratada pela Globo News é um ótimo update aí para a carreira dela ela está ótima mas não é a realidade do reportariado do chão de fábrica por que a gente fala tanto de Globo aqui na Folha Democrata gente? a Globo é um dos maiores grupos é o maior grupo de comunicação do Brasil e é um dos maiores grupos de comunicação do mundo a gente tem que cobrir a nossa mídia até para a gente ter mais criticidade em cima de tudo Maria Rosa falou aqui do Itaú essa instituição bancária nunca me convenceu de ser sério pois é o Itaú é o maior banco no Brasil então a gente tem que ficar atentos a tudo gente pingem superchats não temos patrocínio do Itaú nem dos patrocinadores da Globo estamos sempre da ajuda de vocês para continuar esse trabalho de fiscalização o incômodo se dá porque até outro dia se ouvia na Globo na Globo era o interesse em novos rostos com contratos mais maleáveis e que topassem ganhar bem menos e do nada exibem sua nova aquisição aparentemente a preço de ouro enquanto isso a Globo não parece se importar com qualquer incômodo interno e segue comemorando ter roubado Daniela Lima da concorrente na TV a cabo cheguei Brasil cheguei diz ela em um vídeo publicado nas redes da emissora mostrando com sorriso o sorriso no rosto o crachá Daniela vai comandar o Conexão Globo News ao lado de Leilani Neubrat e Camila Bonfim então é isso gente importante a gente entender os bastidores também dessa mídia mídia que tem repercussão aí nacional é a coluna do Lucas Pazin que está acompanhando aí as repercussões em torno do nome da Daniela Lima a Daniela Lima a Daniela Lima